Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Street Vibes. O meu nome é Nuno Abdul e em nome desta vasta equipe que trabalha para vocês todas as semanas para trazer um conteúdo de qualidade, eu agradeço pela sua preferência e acima de tudo pela sua audiência. O nosso programa de hoje é super especial porque trazemos aqui um convidado que também é muito especial, uma cara muito conhecida e uma figura que tem presença assíduo aqui no Volume Channel. Chama-se Eber Daniel de Moura Bomba e vocês vão saber daqui a pouco de quem é que se trata. Mas para já, como é regra no nosso programa, vamos começar então com a rubrica Quem Sou Eu. É a partir de já na tela do Street Vibes. Até já, até já. Ok, senhoras e senhores, depois de termos conferido esta nossa primeira parte da rubrica Quem Sou Eu, da primeira parte do nosso programa. Está na hora então de sairmos ao encontro do nosso convidado especial para o programa de hoje. Como eu já disse há bem pouco tempo, é uma figura muito conhecida, é uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações, mas eu faço questão de apresentar. Chama-se Eber Daniel de Moura Bomba, a.k.a. Facas. K9, bem-vindo. Oh, Street Vibes. Yeah! O acaco amarelo, que cunga amarelo, é isso? Yeah, vossá vossá, seu boy Black Moola in the building. Estamos juntos, Ubuntu. Não ponham areia nos olhos, não é porque é ódio, na verdade eu amo-vos todos, mas detesto batotas nos outros. Eu vou começar mesmo por aí, porque atenção que o K9, nos últimos tempos, atenção que o K9 já esteve no Street Vibes, portanto há muitas perguntas que eu já fiz e não vou voltar a fazer, portanto vamos centrar naquilo que é a atualidade e normalmente eu começo por saber como é que estão a passar esta pandemia, este período de crise, mas não vou começar com o K9 por aí, vou começar mesmo por essa deixa que ele deixou. Ubuntu. Ubuntu. Como é que é Ubuntu? Ubuntu. O que é que significa isso, sendo o K9 o maior pan-africano que existe na atualidade? Ah, não é o maior nada, sou mesmo um bebê, um embrião, mas estou bem acompanhado. Ok. Ubuntu é unidade, é união, é tipo um sangro, um sangro é todo sangro. Ok. Vou dar um exemplo simples, se tu fores ao mato e quiseres fazer um jogo de corridas das crianças, neste caso aqui em África, eles vão correr todos e tal, para ver quem vai chegar, mas quem tropeçar, eles voltam todos eles para... Para o Vinícius? Exato, para acudir a ele. Para o ponto de partida? Não, para acudir a ele. Ah, para acudir? Exatamente. Depois, dali, é que começa de novo a nova partida. Isso é que se chama Ubuntu. Ubuntu é mais que união, é tipo, se alguém estiver mal, então a competição não faz sentido. Está a perceber, são todos irmãos, então é mais ou menos por aí. Ok, eu preciso de saber, porque assim, quem conhece o K9 e já vem acompanhando a sua carreira há muito tempo, sabe que isto é uma coisa, entre aspas, recente, esta causa que ele abraçou, mas eu preciso de saber onde é que surgiu, o que é que te tocou ao ponto de tu mudares a tua forma de pensar e dares mais importância a esta questão do pan-africanismo que tens dado nos últimos tempos que a gente tem acompanhado. O que é que aconteceu, Eber? É o que dizemos entre bradas, tipo, é um bichinho que quando acorda, que quando entra dentro de ti, depois, tipo, não tem explicação, mas a tendência é, tipo, tudo começou através do patriotismo. Se eu sou uma pessoa muito lyricista ou muito crítico social e a defender aquilo tudo que tem a ver com os direitos africanos e moçambicanos, neste caso, humanos, posso assim dizer, em geral, mas primeiro africanos, era normal que eu logo engrenasse nesse âmbito, está a perceber? Quando nós vamos aprofundar as origens e as verdades e fica uma curiosidade, é preciso ter curiosidade também e comecei mesmo a investigar muito, só isso. Eu sou uma pessoa curiosa, mais curiosa do que historiador, só vão começar a olhar-me como historiador. Ok, então, estás a querer dizer que isto não foi ninguém que veio plantar esse bichinho em ti. Tu, em algum momento, percebeste que o bichinho estava a... Eu procurei. Procuraste? Eu procurei e existem pessoas que ajudaram para tal. Ok. Temos advogados, temos antropólogos, temos sociólogos, temos muita gente. Não vou ficar na cabeça, antropólogos, não sei o que dizer, 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 o que dizer. Na verdade, até docentes de filosofia que já estão mesmo, já são pietestis em relação ao conhecimento africano. Então, é com eles que às vezes eu converso e, na verdade, a melhor escola que tens é no diálogo. Quando vais perguntando, essa é a melhor escola, não é a escola de, tipo, qual é a referência, qual é o link, tens um link, uma cena no YouTube. Ou falar, tem uma cena parecida no YouTube, eu vou procurar lá, porque existem algumas fontes que estão, que têm a intenção de distorcer algumas histórias. Então, o melhor é procurar mesmo esses docentes que já investigaram muito ou mesmo ir para o mato. No mato também podes encontrar muita gente que tem uma sabedoria que tu não sabes explicar e eles podem te explicar sobre a vida, sobre a experiência e sobre a África. E tu nem precisas de ir para esses sítios, porque em casa mesmo, eu sei, conheço a tua mãe, a tua mãe acaba passando muito, se calhar, dessas histórias que não foram vividas por ti, acaba passando para ti. Primeiro, primeiro foi o meu pai, nesse caso, né, depois, porque a minha mãe dava aquela pressão ao meu pai, tipo, vê-la assim, tchuna-jo gás, para o gás que você começa a ter conhecimento sobre o seu país, em primeiro lugar. Depois, a minha mãe, claro, com a experiência que teve, na beira, em teto, e foi passando isso para mim, até agora passa, e mesmo, às vezes tem que dizer, mãe, eu tenho que ter coluna de duro. Não, mas falta uma coisa, eu tenho uma coisa a dizer. Dá para saber? Sempre existe uma coisa a dizer. Não, eu confio. Minha tia, não é brincadeira, não é brincadeira, não começa a dizer, os próximos 30 minutos são dela. São dela, são aulas de sapiência, mas nós temos que aprender com aquilo que chamamos de, com o ancião, né, que são os mais velhos, que, na verdade, isso é muito mais importante que a escola. De vez em quando é muito mais importante que isso, porque a escola só te dá uma certa direção, mas, às vezes, não te dá aquilo tudo, porque acaba por ser um pouco robótico. Então, às vezes, tens de sair daquele robô, aquele sistema robô, e ir mais, ter de ter que ver com as pessoas mais velhas, que eles podem te explicar. São pessoas que são experientes mesmo na economia, não só na história, na economia, na cultura, na arte, mas também na engenharia em geral, na matemática e na filosofia. Então, é muito importante sempre procurar por esses, do que estar sempre a perguntar, qual é a referência, qual é a fonte, eu já deixei de fazer um vídeo. Eu não vou estar aqui a te mandar uns PDFs, com 400 páginas, é que nem eu li todas as páginas, mas a essência pode estar lá, mas a essência, quem pode dizer melhor, se calhar é uma pessoa que está aqui ao seu lado, e dá uma linguagem mais corrente, porque aquela é mais técnica e pode te ensinar. Ok, muito bem, muito bem. Fazendo aqui uma pequena pausa na nossa conversa com o K-9, apenas para agradecer aqui ao Siegel, ao espaço Siegel, ao restaurante Siegel, que reabriu há bem pouco tempo e que abriu as portas para que nós pudéssemos aqui vir fazer esta conversa. Mas Azul, Azul mesmo. Azul, tu não és do Porto. O problema é que o Azul, bebendo o Azul, é outra coisa. Mas olha, são coquetéis muito nice, eu o convido desde já a provar, uma das especialidades da casa. Ok, prova aí. Pessoal, atenção, é o restaurante Siegel, está aqui mesmo na cidade de Maputo, é só entrarem na net, vão descobrir onde explica, mas é top. E agradecemos, sim, por terem nos recebido o espaço para nós batermos este papo com o K-9. K-9, para mim é muito difícil chamar K-9. Para quem não sabe, Heber é um dos meus melhores amigos e eu só consigo chamar Heber, ou Heber ou Macaco Amarelo. Mas, a nível de musicalidade, até onde esta tua nova forma de vestar influenciou nos teus trabalhos musicais? Demais. Eu por acaso tenho, já estou a fazer dois projetos ao mesmo tempo, muitos já chamam de EP, eu já não vou chamar de EP, eu vou chamar de combinação. Nem podes, sabes que vou sangar contigo. Olha, olha, eu vou chamar de um projeto, é um trabalho que eu estou para lançar, acabou, eu estou cansado de muitos nomes. E tu que já vens dos tempos, as mixtapes. Tá bom, pelo menos é tape, é uma cassete. É uma cassete que eu vou lançar, mas são duas que eu estou a preparar. Uma já inclinada para o inglês, por acaso nas minhas redes sociais costumo deixar uma e outra som, já deixei duas som em inglês. E outro lado que é em português. Mas tanto em inglês como em português tem muito a ver um pouco com o africanismo também. Não vão conseguir topar o africanismo lá, quer dizer, na essência em termos de galões, mas é o amor africano que eu tento transmitir que nós, entre nós, os negros, devemos ter. Independentemente do, antes do racismo, do colorismo que existe, o mais clarinho, o mais, somos todos negros. Exatamente, eu sou negro, só que é para ficar com 50% ou 40% de melanina. Mas é mais ou menos por aí que eu tento transmitir e as pessoas devem começar a amar uns aos outros, especialmente do negro para o negro. É mais ou menos essa luta que eu tenho, desses dois trabalhos. Um trabalho vai se chamar bolingo, que significa amor africano, é mais uma língua. Panto, que tem mais a ver com o Congo, o Zaire, é bolingo. E o outro já, em português, é placa, porque já quer meia placa, não é? Ok, ok. Então, tem esses dois projetos. Além desses, tem o projeto coletivo, que não posso interferir tanto assim. Interferimos um pouco mais nos ritmos, no estilo, na vibe, um pouco mais africano, mas em termos de conteúdo, é muito mais geral, é muito mais globalizado, que é o coletivo da Bobó. Isso é o que tu estás a falar, faz-me lembrar muito aquilo que tem sido a postura de duas caras nos últimos tempos. Eu acho que os meus telespectadores já viram, ou pelo menos ouviram a música game e tivemos. Esteve no nosso grupo, esteve no nosso grupo pan-africanista, bebeu muito de uma... Duas, apanhei! Não, não apanhou, eu acho que não tem necessidade também de, não temos nada que esconder ou cobrar. Cobrar, já. Não tem nada que cobrar, mas ele na verdade procurou primeiro, ele é que procurou tipo, o fogo tem uma cena assim. Eu lhe convidei, eu te souvelar, podes fazer parte deste grupo, quem sabe tu podes beber um pouco. Bebeu um pouco, depois ele ficou ocupado, tudo bem, é a vida dele, é a carreira dele e está aí. E ele está fazendo muito bem o que está fazendo. E nós temos o suporte, partilhamos muito, tanto o vídeo como a música. E é cinco estrelas, a música é fácil. Existe um grupo assim, pan-africano? Existe um grupo com o nome Mkaringana, pan-africano. Ok, ok. Mas é um grupo diversificado, que não está a ser estruturado, por isso não posso estar aqui a dar muitos detalhes. Mas tem a ver com todas as áreas, que é a economia, por exemplo, o stick. O stick é moçambicano, é africano e moçambicano. Papaito também. Papaito. Eu nunca vi ninguém na Tuga chamar de Papaito. O stick na verdade é uma poupança, uma poupança que tu podes apanhar em outros países. Mas aqui chamamos de stick. E beneficia muitos. Beneficia muitos. Então nós estamos a lutar pelo stick, estamos a lutar pela bolsa de desenvolvimento através de habitações, que são pacotes mais baixos do que aqueles que têm sofrido, muitos jovens. Aquele terreno está quanto, aquela casa para fazer está quanto. Nós estamos a tentar lutar por isso e vamos aí batendo as portas para quem puder ajudar. Boa. Exatamente. Porque temos que contribuir para o desenvolvimento, não só pela mentalidade ou a mente, neste caso, do negro. Pode levar o seu tempo. Ou seja, até abrir os olhos, mas até lá nós temos também que contribuir para o país. Isso estamos a tentar fazer. Boa cena. Boa cena. Falando em grupos de WhatsApp e tudo mais, eu gostaria de saber, porque acredito que é uma situação, eu passo por isso todos os dias, mas gostaria de saber aqui do K9. Como é que tu reagis quando de repente acordas, pegas no teu telefone e vejo que estás adicionando a um grupo? O que acontece? Quase. Não gramo nada. Adicionaram-te a um grupo de WhatsApp que nem sequer te pediram autorização e que tu estás lá naquele grupo que não falam nada do teu interesse. Como é que tu normalmente reagis? Saís apenas ou justificas a tua saída? Saio. Eu saio. Não justifico a minha saída. O máximo talvez é gozar com eles. Tipo, ou posso ter uma pessoa na parva ou posso ter o meu trabalho. e depois eu me vejo. Já foi. E saio. Se a pessoa não foi no privado para falar comigo. Tipo, como é que é? Posso entrar ou não? Tá aí. A tua câmera é esta. Estou pedindo, então, falar durante 30 segundos para este pessoal que de repente, do nada, pega teu número e adiciona a um grupo sem pedir autorização. Entrega uma coisa. Eu vou entregar principalmente para aquele que conseguiu me iludir. Fui a correr primeiro. Nem saí do grupo. Eu fui mesmo. Porque tu podes selecionar e fazer exit group. Mas eu não quis sair do grupo. Eu entrei mesmo para ver. E já estou dentro. Já estou dentro. Quando eu entro lá, vejo. Geração do ouro. Geração do ouro. Geração do ouro. Geração do ouro. Conseguiste. Conseguiste me iludir. Iludiu. Mas foi por alguns segundos. Mas eu acho que vocês têm que começar a, primeiro, entre em privado para falar com... Quando existe uma certa intimidade com alguns conhecimentos. E, pá, tá bom. Já estou lá dentro. Já estou lá dentro. Mas há uns que, pá, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Nem tem o nome gravado. Nem nada. Ok, pessoal. Está na altura, então, de darmos uma pausa nesta nossa conversa com o K9. Um dos melhores rappers moçambicanos. Não é só a minha opinião. Acredito que é a opinião de muitos. Já ouvi. Falo com conhecimento de causa. Daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade a esta conversa. Até porque o K9 faz parte de um grupo chamado Double Boys. Um grupo lendário de hip-hop moçambicano. Que tem muitas novidades para nós. Mas, para já, confira quem é o nosso artista para a primeira parte. Da primeira parte do Street Vibe. Guys, eu sou o Nuno Abdul. Com todo o respeito. Até já. Tchau, tchau.